A busca por respostas para o acidente da TAM em São Paulo já derrubou o ministro da Defesa, Valdir Pires, e pode derrubar também este prédio. Nele, está tudo pronto para funcionar um luxuoso hotel de 11 hadares a 500 metros do aeroporto de Congonhas. A aeronáutica autorizou a construção do prédio de 47 metros de altura, mas depois do acidente, a obra de cinco anos está ameaçada. Pilotos disseram que o hotel reduziu espaço para pousos na pista. Depois disto, o prefeito Gilberto Kassab entrou na polêmica. Ele determinou que fiscais da prefeitura lacrassem a obra e pediu a demolição do prédio por irregularidades no processo de construção. Uma outra questão que está sendo tratada é uma denúncia de pilotos que operam no aeroporto de Congonhas e afirmam que a altura desse edifício faz com que a área da pista de Congonhas seja diminuída em 180 metros para efeito de pouso por conta desse edifício. Portanto, é uma denúncia que deve ser apurada. A prefeitura já está adotando as medidas necessárias, independente das medidas que está adotando em relação às irregularidades do prédio. O dono do hotel, o empresário Oscar Maroni, rompeu os lacres e mostrou para a equipe do Terra TV as instalações do prédio.